Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Estudantes participam de visita guiada pelo Centro Administrativo. Coleta seletiva do DEMAI realiza conscientização porta-a-porta no bairro Maravilha. E ainda, fim de semana tem semifinais da Copa Futel de Futsal Feminino. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Odelmo Leão recebeu na tarde de ontem no Centro Administrativo a visita de estudantes do terceiro ano do ensino fundamental do Colégio Mais Positivo. A turma de 30 crianças com idade entre 8 e 9 anos teve a oportunidade de ver de perto a estrutura, a história e o funcionamento da Prefeitura de Uberlândia por meio do projeto Visita Guiada, cujo agendamento está disponível a todas as escolas públicas e particulares. Durante o passeio, inúmeras informações e curiosidades históricas e cívicas foram repassadas, como por exemplo, detalhes das bandeiras do município e do Brasil, a galeria de prefeitos da cidade em ordem cronológica, a letra e composição do hino nacional e a função de um prefeito. Escolas municipais, estaduais e particulares interessadas em realizar uma visita guiada ao Centro Administrativo Municipal podem fazer o agendamento pelo telefone 3239-2575 ou 3239-2606. As visitas acontecem sempre no período da tarde. Coleta Seletiva do DEMAI realiza conscientização porta-a-porta no bairro Maravilha. O núcleo da Coleta Seletiva do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, iniciou nesta semana uma ação de conscientização porta-a-porta no bairro Maravilha. A iniciativa, que vai até amanhã, propõe orientar os moradores sobre o recolhimento dos recicláveis. No bairro, o Eco Caminhão passa às quartas-feiras a partir das 8 da manhã. Os monitores realizam a entrega de panfletos nas residências e comércios, aconselhando sobre a separação dos resíduos. O Serviço de Coleta Seletiva em Uberlândia atende 61 bairros em dias específicos, de acordo com a programação que pode ser conferida no nosso portal. A orientação é colocar os materiais recicláveis a partir das 8 da manhã, 1h30 da tarde e 5h da tarde, sempre na calçada. Por meio do telefone 32287744, é possível tirar dúvidas, sugerir e relatar problemas sobre a coleta seletiva nos bairros. Copa Futel de Futsal Feminino. Semifinais acontecem domingo no Poliesportivo Patrimônio. A Copa Futel de Futsal Feminino está em sua 19ª edição e terá três partidas pelas semifinais neste domingo, dia 2. O primeiro jogo começa às 9 da manhã, válido pela chave ouro do campeonato. Em quadras se enfrentam Clube Atlético Tibere, Multivix e Udsoccer. Às 10 é a vez do Clube Atlético Tibere, Alumi Vidros, enfrentar o TNT. Já pela chave ouro, a partida começa meio-dia entre Neosportes Atitude Feminina e Amarelo Esportes Catalão. Todos os jogos serão no Poliesportivo Patrimônio, com entrada gratuita. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Giro de Notícias. Uberlândia se ilumina toda para você. A troca da iluminação com lâmpadas de LED está na fase final. Nossas ruas estão mais modernas e seguras com respeito ao meio ambiente. E agora os principais prédios e pontos turísticos de Uberlândia estão iluminados, valorizando nossa história, nossa cultura e nossa gente. São prédios que fazem parte da vida das pessoas e do dia a dia de uma cidade que fica cada vez mais bonita, intensa e acolhedora. E tudo isso é para você, com o cuidado e o carinho de uma cidade que faz bem. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, promoveu na manhã desta quinta-feira, no quiosque central do Parque do Sabiá, o Arraiá do Mix Dance, aula especial com temática junina. O evento, voltado a alunos da modalidade, teve quadrilha, músicas típicas e muita animação. Na última segunda-feira, também foi realizado o Arraiá do Mix Dance no Poliesportivo São Jorge, com a participação de cerca de 60 pessoas. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, oferece aulas gratuitas de Mix Dance no Parque do Sabiá, no palco Multiuso, próximo à entrada do Tibere, às segundas e quintas, às seis e meia da tarde. E no quiosque central, às terças e quintas, às sete e quinze da manhã. E no Poliesportivo São Jorge, às segundas e quartas, às seis e meia da tarde. Para participar da atividade, não é preciso se inscrever. A Prefeitura de Uberlândia segue atendendo os moradores do bairro Elisson Prieto, Antigo Glória, por meio do busão social. Até esta sexta-feira, o serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está na Praça Maria Preta. O atendimento acontece das oito e meia da manhã, às uma da tarde. O busão social percorre as zonas urbanas e rural, loteamentos, assentamentos e conjuntos de chacras, prestando atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de orientar sobre inserção em serviços, programas, projetos, benefícios e dar instruções para solucionar demandas apresentadas pela população. Lembrando que não é preciso fazer agendamento. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Rádio Nossa Cidade.